E você sabe o que, Ivan? Porque o Show Rural Digital trouxe inúmeras novidades nessa edição da feira, né? São mais de 120 startups das diferentes regiões aí do nosso país. Fora ruas do parque, o mundo inteiramente agro. Aqui dentro, no gigantesco pavilhão, outro mundo. Também 100% agro, só que digital. A nossa expectativa extrapolou o que o Show Rural Digital representa hoje para essas empresas que aqui estão, não tenho dúvida, para a nossa diretoria. Ele acabou extrapolando, ou seja, ele, como o seu Divo bem disse, foi um filho nobre que acabou de chegar no evento e conseguiu aí conquistar o seu espaço e ultrapassar barreiras. Nós estamos muito contentes, claro, capitaneados pela nossa diretoria, em nome do seu Divo Groli, conseguimos conquistar aí esse centro de eventos e hoje abrigamos mais de 120 empresas. das mais disruptivas e inovadoras do mundo. Palavras como o metaverso passaram a fazer parte da relação produtor e produção. Agora o investimento também se volta para equipamentos que transitam pelos ares. Drones superpoderosos, gigantes, com capacidade de irrigação. Mapeamento de propriedades que facilitam o acesso do produtor às novidades de mercado de forma mais rápida e assertiva. A gente fez um mapeamento nos portais públicos que a gente tem, puxando os dados dos proprietários e também das propriedades. E qual a vantagem que a gente oferece? A gente consegue auxiliar empresas de maquinário, de indústria, de insumos a expandirem com mais facilidade. Por exemplo, ao invés de você ir em uma área muito específica e estar meio no escuro, o que a gente faz? A gente facilita. Você consegue fazer do escritório, por exemplo, o coordenador de vendas. Ele precisa estabelecer meta para cada RTV. Ele consegue fazer um mapeamento da área nova, colocar a meta e assim o RTV consegue com mais acertabilidade na área. E também, para o produtor, por exemplo, tem um produtor que está meio escondido e nenhuma empresa consegue ter acesso. O produtor também tem uma vantagem, porque ele tem mais acesso à tecnologia. Um desenvolvimento muito grande, né? Para os passados dois anos aí com pouca coisa que pode ser mostrado, hoje vieram com tudo. Então, o que tem de novidade está aí, é muito lindo, muito bom. E no qual a gente prevê, no meu visual, já com essa idade que eu tenho, que não vou alcançar. Mas daqui a uns 10 anos nós não vamos mais precisar sair de casa para colher, para plantar. Parece futuro, mas já é o presente. Em meio a esse universo, encontramos o Smart Agro Brasil, que prevê a instalação de um centro de inteligência do agronegócio com sede em Cascavel. Hoje, a capital nacional do agro. E para isso, a Fundetec e parceiras somam expertise. O agronegócio brasileiro representa 25% do PIB do Brasil. E sem dúvida nenhuma, há uma necessidade de ampliação desse número, né? Quando a gente acha que está satisfeito com o resultado, tem muito mais para frente. O Brasil representou hoje 10% da produção de alimentos mundial, mas até 2050 ele vai representar em torno de 40% da alimentação mundial para 9 a 10 bilhões de pessoas. Mas para chegarmos nesse número, que lógico, é a grande oportunidade de negócio, é a grande oportunidade de rentabilidade para o produtor e para tudo mais, para o agronegócio como um todo, para chegar nesse número precisa aplicar tecnologia. Hoje, as grandes montadoras de implementos e tal, tem muita tecnologia embarcada. Mas no campo, lá na lavoura, lá na ponta, ainda falta muito dessa tecnologia, principalmente a conectividade chegar até lá, né? Quer seja para segurança, quer seja para o rastreio de cargas, o georreferenciamento das lavouras, identificação de pragas, drones e tudo mais. Então, o que nós estamos fazendo aqui no Smart Agro Brasil é justamente desenvolver um projeto que tem o potencial de gerar essa transformação digital para o agronegócio brasileiro. E dentro disso, nós vamos estar trabalhando aqui o primeiro centro de operações e de inteligência para o agronegócio brasileiro. E numa parceria com o Parque Tecnológico de Itaipu, com a Fundetec de Cascavel e com a Copavel, nós iniciamos um projeto chamado Smart Agro Brasil, que possui três pilares. O primeiro pilar é o data center do agronegócio brasileiro. Esse data center vai funcionar dentro do data center Tercio Pacite, no Parque Tecnológico de Itaipu, e será o data center da hiperconvergência de dados do agronegócio brasileiro, onde todos os dados poderão ser armazenados, onde nós faremos o cruzamento de dados, embarcaremos inteligência artificial sobre esses dados. E isso vai gerar uma resultante aqui em Cascavel, que é o centro de inteligência do agronegócio, que vai estar instalado a partir do show rural de inverno deste ano, aqui no mezanino do show rural digital da Copavel. Enquanto o novo surge, o produtor aprecia e sonha com o que vem pela frente. Sou muito orgulhoso, sou do agro desde os 12 anos de idade, vim para o Paraná e estou até hoje e me sinto orgulhoso. Inclusive tenho meus filhos que todos eles são envolvidos com o agro.